O portal ITV Belo Jardim veio até a delegacia do nosso município e traz pra você as informações de uma ação conjunta do 15º Batalhão de Polícia Militar através do GAT com a Polícia Civil de Belo Jardim dando cumprimento ao mandado de prisão de um homicida que praticou dois crimes aqui de homicídio entre novembro e janeiro de 2023. Confira conosco. Doutor João Carlos, essa prisão de agora foi através de mandado de prisão e por homicídios. Foram dois homicídios praticados pelo autor aqui em Belo Jardim, um em novembro e um agora em janeiro. Na dia 4 de janeiro que o senhor falou, não é isso? Foi isso. O preso de hoje é autor de dois homicídios. O primeiro foi início de novembro do ano passado quando ele matou a facada de uma pessoa e depois enterrou o corpo num resto de lixo e foi descoberto. Aí com a investigação a gente conseguiu chegar até ele, né? Por conta de um telefone celular envolvido na situação a gente conseguiu chegar até o autor. Na ocasião, no interrogatório, ele também admitiu o homicídio e nos contou os detalhes. Esse homicídio a gente concluiu em dezembro do ano passado, né? Foi quando eu fiz o meu primeiro pedido de prisão dele. E já em 2023, no quarto dia do ano, dia 4 de janeiro, a gente tomou conhecimento de um outro homicídio aqui na cidade. Por coincidência, era ele, né? Também a gente agiu rápido, conseguimos, a gente conseguiu, por pouco a gente não consegue capturá-lo no dia. Ele conseguiu empreender fuga, mas aí depois a gente conseguiu já com as informações que a gente precisava. Novamente concluímos essa investigação e representei novamente pela segunda prisão dele, né? E em razão da periculosidade dele, né? A liberdade dele era uma ameaça manifesta à Belo Jardim. Em menos de dois meses, praticamente dois homicídios. E recentemente, né? Essa semana, no início da semana, esses mandatos foram expedidos pelo juiz da comarca. E a gente já vinha monitorando ele desde a semana passada, porque a gente sabia que ele estava na região onde ele foi preso. E hoje o pessoal do GAT, né? Da polícia militar, conseguiu visualizá-lo, fez a abordagem. Na ocasião também teve apoio da polícia civil, dos policiais aqui da equipe, conseguiram capturá-lo. E na ocasião da abordagem foi encontrado com ele, ele ainda tentou fugir, estava com uma espingarda, né? Munições, foram encontradas munições também, drogas. E eles, juntamente com o menor, foram detidos e conduzidos aqui à delegacia. Esse crime de novembro foi aquele que o corpo foi encontrado no cemitério? Não, esse do cemitério não foi esse não. Esse foi no sítio Batinga, onde o corpo dele foi encontrado num entulho, numa caçamba de lixo, já em estado de putrefação. Porque ele cometeu um homicídio. Foi no início do mês e o corpo só foi ser encontrado lá em meados de dia 9 e 10 de novembro. Esse do cemitério é outro que também está em investigação. Havia alguma motivação para esses dois homicídios que ele praticou? Esses dois homicídios, segundo apurado, é tudo relacionado a tráfico de drogas. Ele é envolvido com tráfico de drogas e fazia essa parte de, além de comercializar a droga, ele é encarregado de fazer, de aniquilar eventuais desafetos. Foi assim que ele fez com a vítima Fabiano, de novembro, e fez com a vítima desse ano, José Milson. Mas também havia alguma dívida de drogas nessa história? Tinha. A motivação desse ano foi um suposto furto de drogas por parte da vítima. Já a motivação do homicídio de novembro era uma dívida que a vítima possuía também. Recém-agressa no sistema prisional, ela possuía aí uma dívida de droga que veio a custar sua vida. A gente até reforça também que as pessoas possam fazer as denúncias para ajudar a polícia civil e a polícia militar também. Qual a forma de fazer a denúncia aqui na polícia civil? A divulgação é que a gente sempre fala, através das redes sociais, principalmente pelos telefones que a gente disponibiliza, os dois telefones fixos e o telefone celular, que é da nossa equipe de investigação. O anonimato é garantido, o sigilo é absoluto. Ou vindo aqui, prestando informação, não precisa registrar a ocorrência nem nada, só fornecer para a gente as informações que a gente precisa. A gente colhe essa informação e dá diligência da nossa forma para materializar essa informação que é chegada até nós. Tenente Isaac, mais uma belíssima ação do 15º Batalhão de Polícia Militar. A prisão, através de cumprimento de mandado de prisão, de Kaique Luiz, de 18 anos, é um homicida que praticou dois homicídios entre novembro e janeiro agora de 2023. Ele tem 18 anos e também foi apreendido um menor junto com ele. Isso é uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, não é isso? Isso mesmo, a prisão do maior e a prensa do menor de hoje se deu em ação conjunta entre o 15º Batalhão e o efetivo da Polícia Militar aqui no Belo de Jardim. Esse maior de idade aí, ele estava, foi expedido contra ele dois mandatos de prisão, como você bem falou, de homicídios praticados aqui na cidade do Belo de Jardim, um homicídio em novembro do ano passado e outro homicídio em janeiro deste ano. E as investigações da Polícia Civil desencadearam aí na expedição de dois mandatos de prisão, como eu disse pela prática de homicídio, um crime brutal, né? Que choca sempre a comunidade, mas aí a investigação da Polícia Civil resultou na expedição dos mandatos de prisão e consequentemente aí na prisão desse autor do fato em tese. Ainda hoje, com o maior de idade, foi apreendido um espingarda calibre 12 com duas munições intactas, também foi apreendido com ele 85 pedras de craque, uma série de dinheiro, aproximadamente R$ 87,00, também foi apreendido com o maior de idade e também dois celulares que serão apresentados aqui à Polícia Civil para as investigações que foram necessárias. Naquele inteirinho ali, a ação se deu no bairro Santo Antônio, aqui em Belo Jardim, no inteirinho ali da ação policial, também foi apreendido um menor de idade aí que também está sendo apresentado aqui junto à Polícia Civil. Desta vez, é o 15º Batalhão, juntamente com a Polícia Civil, trabalhando em conjuntas as operativas da SDS, trazendo mais segurança para você aqui da cidade de Belo Jardim. Um jovem, né? Dezoito anos e já um homicida brutal, né? Dois homicídios aí que, até através das informações do delegado, um dos corpos ele jogou numa caçamba de lixo e foi encontrado quase dez dias depois. Isso mesmo. Um jovem, né? Aí atingindo a sua maioridade há poucos dias, mas já praticando crimes brutais. Como eu disse, crimes de homicídio, tirando a vida aí de pessoas, o indivíduo aí também envolvido, além da prática dos homicídios no tráfico de drogas, como eu bem falei aí, foi apreendido com esse jovem. Pedras de crack estavam sendo comercializadas ali no bairro Santo Antônio. Uma arma de fogo também, que segundo ele, era para sua proteção, tendo em vista que ele era homicida, ele tinha medo de morrer, então ele utilizava aquela arma de fogo para sua proteção. Mas tudo isso aí, em ação conjunta, Polícia Militar, 15º Batalhão e Polícia Civil em Belo Jardim, resultou na apreensão desse material, bem como a prisão do menor de idade e a apreensão do menor. É mais segurança para todos aqueles que fazem parte do Vale do Ipojuca, porque o indivíduo como esse nas ruas, ele pode causar danos imensuráveis aqui para a comunidade. Mas trabalhando junto aqui as operativas da SDS, trazendo a resposta para você aí e mais segurança, com certeza. Como as pessoas podem fazer para denunciar qualquer tipo de crime à Polícia Militar? Caso você tenha alguma informação de alguém que está praticando qualquer tipo de delito, mantenha contato através do DDD 81 99488 7585. Repetindo, DDD 81 99488 7585. Esse é o telefone da nossa cidade de operações. Você vai ser atendido ali por um policial militar. A informação é anônima e colabore com a Polícia Militar, porque juntos somos mais fortes e trazemos mais segurança aqui para a cidade de Belo Jardim e região. Fique por dentro das notícias policiais do 15º Batalhão, em sua área de atuação em Belo Jardim e toda a região, através de nossas redes sociais, Portal e TV Belo Jardim. Se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais